Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você, novidades para o ataque. Finalmente, Luvanor acerta com o Ceará, ou melhor, Ceará acerta com o Luvanor para a temporada 2022. Jogador disputou a última Série B pelo Cruzeiro. E vamos falar também sobre Leandro Carvalho, que será reintegrado à equipe do Ceará. Portanto, sai o Kleber, sai não, ele fica um tempo aí na geladeira, ele foi pego pelo antidoping. E aí, dois atacantes para substituir o Kleber. Tal não está de bom tamanho, dois centroavantes de qualidade, Luvanor e Leandro Carvalho. Vamos falar sobre isso neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Vozão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem tudo sobre o Ceará. E finalmente, o atacante Luvanor é do Ceará. Jogador de 32 anos, assina com o alvinegro de Porangabuçu, até o fim de 2023, com possibilidade de renovação por mais um ano. Em 2022, o atacante jogou no Cruzeiro. O pré-contrato do jogador já foi assinado nesta quinta-feira, hoje, portanto, e o contrato será assinado posteriormente. O atacante já chega para o primeiro semestre, para fechar com o Luvanor. O Ceará precisou superar a concorrência de outras equipes, como Goiás, Juventude, Atlético Goianiense e Grêmio. Me perdoem esse barulho aí, que o nosso vizinho ainda está de obra aqui no nosso prédio, tá? Mas o importante é a informação. O jogador publicou mensagem sugestiva nas redes sociais, dizendo, tá acontecendo, postou o jogador. O atacante disputou 31 partidas pelo Cruzeiro em 2022. Na Série B, conquistada pelo próprio Clube Mineiro, o jogador somou sete gols e duas assistências em 29 partidas disputadas. O jogador dispontou no futebol profissional na Moldávia, na temporada 2011-2012. Ele vestiu por mais de três temporadas a camisa do xerife. Na temporada 2014-15, partiu para os Emirados Árabes Unidos. Antes de chegar ao Cruzeiro em 2022, o atacante ainda teve uma passagem pela Arábia Saudita, onde vestiu a camisa do Altaoum. Luvanor possui dupla nacionalidade e já chegou a defender a seleção da Moldávia. E tem mais um atacante negociando com o Ceará. Conforme informamos aí no boletim anterior, o Ceará negocia com o atacante Janderson, ex-Grêmio e Corinthians. Contratação é vista de forma positiva entre as partes e pode ter um desfecho em breve. O jogador pertence ao Corinthians. Tem contrato com o clube paulista até o fim de 2023 e deve ser emprestado ao Alvinegro. A informação foi publicada pelo Diário de Nordeste e confirmada pelo GE. Janderson tem 23 anos e foi revelado pelo Corinthians e acumula passagens por Atlético Goianiense e Grêmio, ambos por empréstimo. Na última temporada, pelo tricolor gaúcho, fez 40 jogos e marcou 5 gols. O Grêmio detém 20% de seus direitos econômicos do jogador em uma compensação do Corinthians por dívida antiga na compra de Luan. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos de Janderson. Destaque na Copa São Paulo de 2019. Atuando por empréstimo, o jogador foi comprado do Joinville por cerca de R$ 700 mil. Em 2019, foi promovido ao profissional, fez 38 jogos e marcou 3 gols. O Alvinegro já anunciou 6 reforços para 2023. Thiago Pagnussati, Danilo Barcelos, William Formiga, Arthur Rezende, Kaique Gonçalves e Jean Carlos. E para encerrar, a matéria do Bola VIP, avaliado em R$ 4 milhões. Após perder Kleber, Ceará não dorme no ponto e acerta com o atacante para Morinigo. Quem será esse atacante? É um jogador que será reintegrado ao plantel do Ceará. Com as saídas de jogadores que estão acontecendo no elenco do Ceará, devido ao rebaixamento para a Série B do Brasileirão de 2023, o Vozão busca reposições no mercado. Alguns nomes já foram contratados e outros estão sendo especulados para reforçar o elenco no ano que vem. Com esse cenário, o Alvinegro cearense já acertou algumas situações dentro do elenco também. Com a polêmica envolvendo Kleber, o time nordestino optou por reintegrar uma peça para dar mais opções para o treinador paraguaio Gustavo Morinigo em 2023. De acordo com informações publicadas pela equipe de reportagem do site Meu Vozão, o atacante Leandro Carvalho será reintegrado e deve ter oportunidades no time para o ano que vem. Vale destacar que o atacante de 27 anos, que estava emprestado em 2022, tem contrato com o clube até dezembro do ano que vem. Segundo informações publicadas no portal Transfer Market, site especializado em mercado e transferências, o atacante de 27 anos tem seus direitos econômicos avaliados em 700 mil euros, quantia que corresponde a cerca de 4 milhões na conversão atual. Ainda segundo dados levantados pelo portal na última temporada, somando as passagens pelo Náutico e pelo Remo, times que defendeu no ano de 2022, ele não teve números tão empolgantes. Ele entrou em campo em 22 oportunidades e somou apenas 4 participações em gols, sendo 2 gols e 2 assistências. Está aí, portanto, o Ceará poderá ter até 3 atacantes. Leandro Carvalho, Janderson e, confirmado, Lúvanor. Só que perde Kleber por questões de antidoping. Ele foi detectado e estará suspenso por algum tempo. Está aí, se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Vozão, não te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kudama, tem informações do Ceará a todo momento para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.